Salve rapaziadinha, tamo aqui pra mais um vídeo de super auto pets E vamos jogar aqui mais um pet da semana né mano Essa semana aqui o pet tá muito da hora de jogar Tem invocação, tem dano, dá pra usar o elefante com o guindodóis né mano Muito buffer, mas com medidas interessantes também Já tô até jogando aqui né mano Meu nome é Hostil Supremos, respeito meu nome Tô com 5 vitórias e 3 corações mano Eu tô até com uma formaçãozinha interessante cara, de elefante e ticeratope né mano Tá até que rendendo Eu vou botar aqui um chocolate creme de ticeratope E vou comprar essas vaquinhas aqui também mano Vou botar aqui no meu elefante por enquanto Acho que eu posso botar uma também no meu ticeratope né cara Bota aqui então, beleza, atualiza, nada demais Vamos pro combate aí Vamos lá, Hostil Supremos, tá os caçadores frágeis Tá, ele tá mais ou menos igual eu, só ele tá bem melhor Porque ele tem essa pita velho, nossa Caraca velho, ok, bateu aqui, boa Valeu ticeratope, valeu, bora Ele tá bufando também o meu elefante, tá ligado Esse aqui é muito trapelão Esse combo rende mais do que usar o camelo com elefante né cara Porque esse ticeratope aqui, ele bufa alguém aleatório, tá ligado Então ele pode bufar meu elefante e deixar ele fortinho Pra ele aguentar mais tapa né Esse é o plano, tá vamo lá mano Calma aí, calma aí, vaquinha, beleza Vou botar no elefante Pra ele ter bastante vida né cara, pra aguentar bastante de dano Atualiza Tá, vem uma pita também, vou botar aqui no elefante, beleza Esse é o esquema né cara, esse é o esquema Queria deixar aqui o meu gambá no nível 2 pelo menos né, mas tá bom Pausa rápida para os avisos Deixa o like, se inscreve, me apoie, vire membro Tem vídeos novos dos dias a meio dia É isso, pode continuar Vamo lá mano, vixi tá, ele tem umas invocaçãozinhas, beleza Só que eu acho que eu estou de boa, me coloquei aqui um pouco Beleza, bufou aqui meus, do meu time aqui Valeu, ticeratope O cara é brabo mano, vamo aí Bateu aqui na orca Vixe, isso aí é sacanagem, essa morsa né Vamo lá, vamo lá, dei um amendoim pro outro Aqui meu elefante vai morrer, mas tá bom Bate na vaquinha e dale Tranquilinho, tranquilinho Vamo lá mano Tão com 7 barra 10 Veio bastante coisa boa, beleza Tá, acho que eu vou botar aqui o ticeratope aqui no 3 É, vou botar a vaquinha Ok E vou bufar aqui meu ticeratope, beleza Vou segurar esse gambá, atualiza Ok Vamo lá mano, tá da hora Só mais 3 combates rapazadinha Vamo aí pra começar bem aí o vídeo né Vamo lá, vamo lá, vixe esquilo Vixe, me ferrou Cara Nossa, esse aí me quebrou muito véi Gambá é complicado, cara Mas eu acho que vai dar ainda, quero ver ó Ah, deu bom, é isso, beleza Fica que eu tava ferrado, mas tô de boas Bota aqui então aqui um gambá Atualiza Vem gambá, vem gambá Não veio Vem Chocolate, beleza Bota aqui no gambá então e segura o outro né Eu acho que eu vou ter que tirar essa libella também daqui a pouco né Posso botar um tubarão martelo ou outro bicho Cara Vamo atualizar por enquanto E vamo jogar aí Porque ela só vai tá bufando duas pessoas Ele tá no nível 1 ainda né mano Não rendeu muito bem Acho que era bom uma maca ou alguma coisa assim E vixe mano Não Veio o escorpião né cara Acabou aqui a minha afirmação Mas calma lá Que tem esperança ainda Calma, calma Isso Isso empata pelo menos Isso, beleza Só mais dois combates cara Vamo aí Tá, chocolatezinho aqui no gambá Esse é o esquema Atualiza Tá, tubarão martelo Calma lá Eu vou botar uma pita aqui primeiro Que é melhor Atualiza Tá É mano, não tá muito da hora não Vou ter que manter a libella então né mano Eu vou fazer o que? Vou segurar essa pita Atualiza Ok Vamo lá, tá se bufando Pelo menos tá dando um buffzinho a mais aí Pelo menos né Já é melhor do que nada Vamo lá então Calma Ok Aí, mas esse gambá Tá quebrando muito eu véi Tá bom Bufou aqui, beleza Calma Segurou Beleza Vixe, amendoim todo mundo mano Pô, aí é empate Ih, não me ferrei Nossa, cara Ganhou só porque tinha amendoim Véi, não acredito Ah, mano Tô com dois de vida Tigre Acho que eu vou usar o tigre Cara, vou usar o tigre aqui no meu Pra ele ajudar aqui no meu terceirato Né cara Esse é o plano né mano Pode ver que apita Vem tigre Tigre ou chocolate né mano Vá aqui, não tem como eu pegar mais Atualiza Nada É mano Vem aí Vem aí Não veio Cara Eu queria que meu time tivesse mais buffado né mano Ah, vamo lá Não veio o gambá Pelo menos vai ser invocação Tá, vamo lá então Só aguentar Vamo aí Aguentou Bufou, legal Beleza Ok Ó Bufou geral Beleza Calma, calma Por favor Vai dar bom Vai dar bom Isso aí, isso aí Mano, com o tigre vai ficar muito mais fácil de ganhar né Mas não sei por quanto tempo né Vamo ver isso aí Eu só preciso de mais uma vitória né cara Se você acha que eu vou ganhar Se você vai precisar de mais uma vitória Vamo lá Ok Bufou, nossa não matou ninguém do meu time Nossa Caraca, essa cidade aqui é muito boa Vem, gostei véi Se eu deixar esse tigre mais forte Acabou a brincadeira Vamo lá Só mais um combate mano Qual é Macaco Mas agora não vale mais a pena né Atualiza Atualiza Gambá Ok Vou segurar essa pita Acho que não precisa não Atualiza Gambá de novo Beleza, atualiza Tá, não veio nenhum tigre cara Aí é tenso Mas tá bom, vamo lá Por favor, por favor Vamo ganhar Vamo ganhar Só preciso de um Ixi, mas de novo essa morça Vem, morça enche muito saco Vamo lá Ó Ok, bufou legal Vai bufar ali dois Com uma amendoim Tá, vamo lá mano Ok Ok, calma Vixe, esse cachorro Que ele vai invocar Vai ficar muito forte Não vai ter como Empate isso pelo menos Nossa mano Tudo bem mano Só um combate cara Por favor Ó, bota aqui o Gambá no três Não veio o tigre né Infelizmente Cara, vou ter que usar essa pita Vamo lá Melhor do que nada atualiza Nada Vem tigre Vem tigre ou chocolate Tigre ou chocolate Tigre, dois tigres Nossa, beleza Vamo lá, vamo lá Outro tigre também Vou segurar então Vai Mano, tá muito da hora essa formação Eu não quero perder com isso Vamo lá, vamo lá Tenho duas vidas ainda Calma aí, calma aí Vamo lá, vamo lá Ah não Começa assim já, véi Não Cara, tá Vai matar pelo menos O escorpião do cara né Vamo lá então Ok Bufou aqui geral Ok Vamo aí Vamo aí Por favor Bufa Agora vai vir esse Não vai dar Nossa Mano Por muito pouco Vem, não É, mano Agora eu tirei no dois E é isso, né Mano Vou até totalizar Pra ver se tem alguma coisa Não veio nada Ai, mano Vamo lá então Bota você aqui E agora, né Rapaziada Bom, pelo menos deu pra Fazer uma Uma afirmaçãozinha da hora De assistir pelo menos Pelo menos O que eu não ganho Vai ficar legal no vídeo Vamo lá Mas eu quero muito ganhar Vamo lá Por favor Por favor Por favor Cara Tá, não tá tão difícil Mano Vamo lá Ok Isso Isso Buffizinhos Buffizinhos Tá, agora esse bicho Vai matar o meu elefante Mas eu matei o dele também Beleza Tá, agora ele mandou aqui Dois Dois ônibus Cara, calma lá Ok, bufou Ok Calma, por favor Calma, calma Isso Isso Beleza Mano Conseguiu Nossa Mano Fui até o turno 20 Meu Deus do céu Mas muito forte essa formação Cara, eu gostei demais Da minha vida Eu tava gravando Ficou muito OP Mano Isso aqui no 3 Com o elefante E mais o tigre ainda Cara, dá muito buff Tá ligado Achando que a parte ficou meio ruim É que meu time começava fraco Tá ligado Eu devia ter pegado mais bichinhos Que buffa antes, né mano Mas pelo menos veio a vaquinha, né Caraca Eu ando por muito pouco Rapaziada Esse patch aqui Tá da hora, rapaziada Gostei Eu vou tentar fazer uma estratégia Diferente aqui então Pra não ficar repetitivo, né cara Cara, eu acho que deve fazer Alguma de invocação Talvez Ou com trometa, né Enfim, vou tentar aqui Eu já volto com vocês, beleza Vamo lá então Vamo lá, rapaziadinha Ó, eu tive que usar aqui Com o elefante de novo, né Fazer o quê E ver o ticeratope de novo Nossa, mano Aí eu joguei Que eu vou fazer a mesma coisa Mas eu não vou fazer isso não Vou tentar jogar diferente Com outro dodói Sem ser o ticeratope, né cara A questão é que eu não tenho nenhum E esse bicho aqui é pro 3 Cara, nossa Tá mais ou menos não, né Com o ticeratope Eu vou ficar bem apelão, inclusive Mas tá bom Vou jogar diferente Escorpião, cara Não tem muito o que eu fazer por enquanto Cara, eu vou só vender aqui Esse bichinho E vou botar um escorpião Bota ele aqui pra jogar diferente, né Você aqui e você aqui assim por enquanto Bom, vamos tentar jogar aqui com o escorpião Então pra diferenciar aí, né Cara, já ganhei pelo menos Então não precisa nem apelar Se fosse pra apelar Eu ia pegar o ticeratope de novo, né Aí já peguei a nossa vitória aqui do dia Então vamo tentar jogar diferente Perdi aqui, né Fazer o quê Tá, outra fuinha Não Esse aqui não combina bem comigo Outra fuinha E aí, bicho Os caras querem que eu ganhe dinheiro, né Tá, nem um dodói por enquanto, cara Mas veio dois servos Será que eu tiro e tento fazer uma invocaçãozinha? Vou tentar, vai Vou tentar Se der merda, deu Veio uma galinha da Angola, mano Cara, eu acho que não tem um dodói sem ser ela, inclusive Aí é complicado, cara Agora que eu já comprei dois servos Eu acho que então eu vou tentar tirar o gambá E vou botar ela Beleza, bota aqui assim Então, ó Atualiza Atualiza Ok Maluco Nada a ver essa informação por enquanto Aí tá bom, aí é pra diferenciar, né Sem apelar por enquanto Tá, o cara vai ganhar Acabou com a mesma coisa Nossa, mano É, tamo na merda Não vai dar Infelizmente aí, mas tá tudo bem, né Queria fazer uma invocação com esse urubu Mas não tá vendo nada Tá, agora veio uma vaca Cara, vou ter que tirar o servo Não deu, não deu Tentei jogar diferente Mas é o que o jogo quer, tá ligado Vou ter que usar a vaquinha Atualiza Atualiza Tá, vou ter que bufar essa galinha da Angola Fazer o quê É o jeito, né Vou tirar a libella E vou botar o macaco Atualiza Mais uma vez Nada de mais É, mano Complicado Vamos lá, vamos lá Só tenho duas vidas mesmo Então acho que isso aqui não vai durar pra muito tempo, né Fazer o quê Ó, ganhar aqui umas trombetinhas Legal Vai pegar mais um pouco Maravilha Mas não vai ser suficiente, provavelmente Então, mano Deixa eu ver Tem essa morsa ainda, minha Nossa Senhora É pra matar aqui o meu Putz, aí é tenso, né Aí eu tomei tranquilo Minha última vida agora Não vai dar bom, né, cara Tentei fazer uma coisa diferente Mas acabei tomando É porque não veio os carinhas certos, tá ligado Mas tá bom Deu pra pelo menos botar você aqui Acho que eu vou segurar esse tigre Tá, não faz muito sentido eu fazer isso Mas eu vou tentar, vai Provavelmente eu vou perder agora, inclusive, né Vamos ver Não tô muito bufado Não tô com nenhuma estratégia Só esse daqui do elefante da Angola, né Vamos ver, ó Deu aqui 12, beleza Tá Ih, vai tomar aqui já minha Angola Caraca, velho É, ele tá com a formaçãozinha que eu queria fazer, né, cara Muita invocação com o urubu e o peru Esse era o esquema Mas tá bom Agora eu vou tomar Pelo menos o cara fez o que eu tava pensando Deu pra ver essa formação aí, pelo menos, né E eu vou acabar tomando, infelizmente E tomei É, mano, triste Vou tentar mais uma vez, mano Pera lá Vamos lá, rapaziada Aconteceu de eu fazer basicamente a mesma formação Eu não tive o que eu fazer Mas, pelo menos, agora eu tô usando essa formiga aqui, ó Formiga cabeça de soldado Que é até interessante, mano Se liga Espaço vazio à frente Se estiver na batalha, eu empurro para frente E dois de vida a mais Vocês vão entender na hora do combate, mano Tipo assim, quando o meu elefante morrer Ela vai vir aqui pra frente, tá ligado? E vai ganhar mais dois de vida Isso é bom, né, mano Vamos ver aí, então Então eu só tô com um de vida Então, por favor, não vamos perder aí, né Tá bom? Acho que eu vou tirar o azulão Vou botar aqui a vaca Vou botar aqui o leitinho aqui do meu ticeratops Atualiza Atualiza Mais vaquinha Por favor, não perde agora E mais um tigre ainda Nossa E mais uma pita Nossa, mano É só não perder, cara Por favor A gente não tá muito bufado Mas, pelo menos, dá até uma formação da hora, né Não bufou o elefante Ai, meu Deus Tá, foi aqui pra frente Calma Isso Isso Calma Calma Ai, não vai dar, rapaziada Tomei Vamos lá, mais uma vez Vamos lá, rapaziada Eu tô com uma formação aqui até que legal Só que não tá mais rendendo usar a galinha da Angola Então eu vou ter que tirar ela e botar o ticeratops Não tem o que fazer É a vida Bota aqui o ticeratops Bota aqui os dois elefantes Aqui, beleza Veio o tubarão martelo Hum Tirar o azulão pra fazer isso, cara Vamos fazer, vai Vamos fazer Segura a vaquinha Atualiza Pelo menos o tubarão eu ainda não usei, né, mano Tá, e veio um macaco, cara Acho que eu vou tirar então aqui o meu leão marinho E vou botar o macaco Melhor, né Ele bufa mais É só um que ele bufa, mas pelo menos é mais, né Segura a vaquinha Maravilha Vamos lá, mano O meu ticeratops é muito fraco ainda Mas de boa Só não perder agora tá bom Vai, por favor Eu tô até aqui bem Vamos ver, ó Ok Já foi geral Agora vai matar aqui o meu bichinho, infelizmente, né, mano E isso é um problema Ah, ele tá melhor do que agora que eu vi Nossa, mano Ele tá com a formação de que iria tá, tá ligado É, tomamos aqui um pau Esse pet aqui tá difícil, rapaziada Tá complicado Vamos lá, minha última vida Se não der, não deu Vou botar aqui os leitinhos aqui no meu dinossauro, né, mano Pra ele contar mais dano aqui do elefante Mas vamos lá, mano Vamos aí Coisas boas, vem Pior que não tá vindo muita coisa Tá, pita Cara, eu vou dar uma pita aqui pro meu dinossauro Porque ele já vai tá modando o elefante, né Então meio que vai se combar Vamos lá, mano Só meu elefante tá no nível 3 O resto é tudo nível 1 Aí complica, né, véi Mas dá pra ganhar Vai pro meu zoom, vai Qual é? Eu mereço Vai bufar aqui geral Ok, calma Segura o dano Maravilha Vai bufar aqui de novo geral Maravilha Calma, calma Ó, bateu aí Legal, tá Meu elefante já foi Bufou aqui meu tubarão martelo E vai ser briga de tubarão pelo biso, né, cara Não vai perder Eu acho que vai empatar Então pelo menos empatou Beleza Meu Deus, é difícil demais, véi Tá, vou botar aqui o tubarão Atualiza Vem com essas boas Terceirado Beleza Vamos aí Mais um, por favor Não veio Cara, eu vou pro todo o nada Vou botar aqui um alho aqui no meu elefante E é isso Vai que ele aguenta andarinho por causa dele, né Vamos ver Por favor, por favor, por favor Vamos aí, vamos aí Ó, ok Vai bufar aqui Maravilha Ó, ai meu Deus Nossa, ele tá melhor do que eu, cara Tá Ok Mano, vai ficar muito forte Minha nossa senhora Esse cachorro que vai vir É, já era pra mim Já era Não tem como passar dessa angola Olha isso, mano Depende muito de vir vários bichos pra você, tá ligado? Vai aumentar de nível Se tiver no nível 1, meu filho Acabou Bom, parceirinho Eu tentei aí, né Foi o que deu pra fazer Pelo menos deu pra mostrar aqui uma vitória, né O patch tava bem difícil Mas tava bem na hora de jogar Entender Pra pelo menos fazer uma vitóriazinha pra vocês Então, mano Deixa o seu like aqui embaixo Vou trazer mais vídeos super auto-pads Se inscreve pra receber os próximos vídeos Tem vídeos novos todos os dias A meio-dia E caso você queira me apoiar Minha chave pique Tá aparecendo aí na tela Qualquer valor é muito mais do que bem-vindo E também um salve especial Para os membros aqui do canal Bom, parceirinho É isso Nos vemos no meu próximo vídeo Valeu